Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Bom, esse vídeo se chama A Lava Jato não salvou o Brasil. Salvou o Brasil porque não salvou o Piauí. E muita gente fica aí com essa história, olha a Lava Jato salvou o Brasil, a Lava Jato precisa continuar porque sem a Lava Jato o Brasil estaria acabado, a corrupção já teria se disseminado de tal maneira que o Brasil já teria afundado completamente no abismo. Então a Lava Jato não salvou o Brasil porque a Lava Jato ela... Bom, vamos lá então. Antes eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações no sininho. Se você não estiver recebendo as notificações, mesmo estando inscrito, ativado e tal, vai lá no sininho desativa e ativa novamente. Pode ser um probleminha de configuração, porque eu já fiz isso, tem gente que já me disse eu segui a orientação de um amigo lá do canal Antagonista e ele fez isso aí e deu certo, pelo menos foi o que ele me disse e deu tudo certinho lá. Voltou a funcionar bacana. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma observação aqui de que eu não tenho o objetivo aqui de mudar a realidade nenhuma, esse canal não é pra transformar, não tem isso não. Também não faço parte de nenhum movimento nacional, estadual, assim. jornalista, Tony Rodrigues, o canal Tony Rodrigues Além da Notícia, minhas opiniões sobre imprensa, jornalismo, liberdade de expressão, que é o que eu defendo. Todo mundo sabe que toda a minha vida eu defendi isso e já paguei um preço muito alto por isso. Tenho pago esse preço ao longo de praticamente toda a minha carreira jornalística, de 30 anos, feitos agora em 2018. Dia 15 de abril de 2019 eu vou fazer 31 anos de atividade. Todo mundo que me conhece sabe que eu não recuo das minhas posições assumidas no combate à corrupção, principalmente. O que eu defendo sobre imparcialidade jornalística, eu já produzi um vídeo, vou deixar aqui pra você, nas notificações aqui, tá? Você vai ver aqui nesse cartãozinho aqui, de informações, onde tem esse exígnio, você vai, pode chegar lá. Imparcialidade jornalística, o que é que significa isso pra mim? Então, muita gente às vezes me questiona, porque eu jogo muito duro e tal, eu jogo duro, eu falo apenas o que tem que ser falado. Imagine se essas pessoas acompanhassem, eu acho que agora com as redes sociais, talvez elas tenham a oportunidade de acompanhar melhor o que acontece na imprensa nacional. Dei uma melhorada aqui, na câmera, quer dizer, não sei se melhorou, vamos ver aí. Imagine se essas pessoas acompanhassem a mídia nacional. Acho difícil, né? Porque quem disse que é um jogo duro, nunca viu o Zé Neumann e Pinto, nunca viu o William Wock, nunca viu absolutamente nenhuma dessas pessoas com seus canais. E hoje praticamente todos os grandes jornalistas, certamente eu não me incluo entre eles, possuem canais no YouTube. Mas enfim, a questão, ela é uma questão bastante clara. O Clava Jato, ela, em cinco anos de atividade, chegou a colocar o ex-presidente Lula na cadeia. E recebeu comentários depreciativos desses gangsters que recebem dinheiro, ou que receberam dinheiro do PT, considerado pela Justiça Federal a maior organização criminosa do mundo, com a condenação de Lula, pela Procuradoria Geral da República, e denúncia formalizada no Supremo Tribunal Federal por conta do escândalo do Mensalão. Então, não chegou ao Piauí. Aqui no Piauí, nós temos N casos de corrupção que precisam ser desvendados. A Polícia Federal começa a investigar, aí aparece a conclusão de um delegado. Parou ali, documentos federais de recursos que são incendiados. A gente viu o caso da Secretaria Estadual de Saúde. Uma coisa de 25 de agosto de 2011. Dá uma busca na internet, eu acredito que... Se você achar conveniente. Mas eu vou deixar aqui a notificação, aqui, né? Pra você dar uma olhada. Aqui no próprio vídeo, você vê aqui em cima, sobre esse escândalo. É um caso terrível, tem um laudo apenas. Dizem, olha, não foi fulano. Sim, não foi fulano. Mas quem foi? Porque aqui nós só temos essas questões que... As investigações não é pra dizer quem foi que cometeu o crime. É pra dizer quem não foi. Mas é ligeiro, né? Que acaba. Então, o caso aí da Operação Topic. Sujeito Luiz Carlos Magno da Silva. Muito ligado ao PT. Muito ligado ao ex-secretário da Educação, Antônio José Medeiros. Que depois que saiu da Educação, não conseguiu neca de pitibiribas pra deputado federal. Mas quando era, foi estadual, foi federal. Quando se tá no poder, é fácil, né? Voto. É impressionante. Parece que jorra do chão. Mas, pessoal, não faz absolutamente nenhum sentido se imaginar que a Lava Jato salvou o Brasil se um estado como Piauí, que se diz que é o mais pobre, que é o menor estado, com essa profusão de elementos, de personalidades políticas envolvidas em escândalos de corrupção, aí a Operação Itaúna, com relação aos empréstimos, se inicia uma investigação e não se termina nunca. As investigações são pra dizer olha, não foi fulano que esteve envolvido, não. Aí o fulano aparece na televisão, tá aqui o laudo com a assinatura do delegado, fulano, dizendo que não fui eu, eu sou livre, eu estou livre. Aí depois ele ainda chega além dele, ainda tem mais o Lula livre. Aí é ele e o Lula que tá ali. Eles aí, né? Caso aí do senador Ciro Nogueira, que disse que se não tivesse envolvimento com aquele doleiro Carlinho Carroeira, renunciava. Aí aparece o advogado dele, o Cacá. O Cacá! E aparece na Teresina FM, na Cidade Verde, falando direto, não sei de onde, porque ele mora em Portugal, ou passa um dia em Brasília. advogando só para os altos escritórios do poder. Os clientes dele só é o pessoal que tá envolvido nos altos escândalos de corrupção. Não sei por que é que dá não investigaram esses escritórios. Dá não teve a lava jato dos escritórios, de advocacia. Pois é, aí aparece esse Cacá. Aí lá vem o Cacá. Aí quando o Cacá aparece, ele falou, não, depois que o Cacá disse, tá tudo limpo. É limpeza. Entendeu? Quando o Cacá falou, ficou tudo beleza. O Cacá parece o Raul Seixa, né? Eu vou ficar, ficar com certeza, Cacá. Cacá. Vem, Cacá. Aí o Cacá aparece pronto. Interessante demais o negócio desse. Então, chegou, não tem. O Lava Jato não é essa cocada toda. Vá aqui no Maranhão, o clã Sardê. Vem aqui, Ceará. O Círio disse, eu recebo na bala. Eu chego lá, se vier aqui, me importunar aqui, eu vou é na bala. Rapaz, não é possível. Teve um rapaz que fez uma matéria aí, de uma educação do mal. Mostrou uma quantidade enorme de picaretais praticada pelo pessoal do Cacaciro. Quem tá sendo processado é o rapaz do jornalismo aí. É isso aí. Eu vou terminando por aqui. Já tô quase chegando aqui no meu destino. Conversando demais por hoje. Quero que você, é muito difícil, né, você monetizar hoje um vídeo no YouTube. Se por acaso, eu vou monetizar. Se por acaso houver algum problema com a monetização, não deixa de acompanhar a descrição do vídeo. Porque sempre que eu vou deixar, acompanhar alguns dias e tal, eu vou deixar lá pra que você dê uma olhadinha nos meus livros, como é que você pode contribuir com o canal. Porque a única monetização que eu estou buscando é a monetização do YouTube. Mas se em cada vídeo houver algum problema, eu espero contar com a sua colaboração na aquisição dos meus livros. Porque a única forma que eu tenho de garantir, não é, algum tipo de apoio financeiro para manter o canal, né, manter o canal funcionando. Já que nós não temos patrocínio de ninguém. Tá bom? E também não vou ficar aqui pedindo ajuda, me ajude, porque tem esse negócio aqui, nós temos sempre, me ajude, me ajude. Não. Boa monetização do YouTube, se não for possível, porque aí depende deles, eles botam lá, qualquer coisa eles tiram na memória. Ou então você bota lá no, vai dar uma olhadinha na descrição, alguns dias eu coloco lá, clube de autores, ou os livros aqui mesmo, em Teresina. Valeu! Tony Rodrigues, além da notícia, grande abraço, muito obrigado, valeu! Tchau!